Recebe mais um especialista em segurança pública, aqui o delegado César Wagner, ex-superintendente da Polícia Civil, para comentar sobre a série de ataques registrados no interior do Estado. Nós já contabilizamos 72 ocorrências desde a última sexta-feira, ele já está aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Serano Ar. Olá, muito bom dia, seja sempre bem-vindo ao Serano Ar. Eu queria então que o senhor começasse falando um pouco sobre, já que o senhor teve essa experiência como superintendente da Polícia Civil, falar ao longo dos anos como é que foi a evolução e as tratativas em relação a essa questão da evolução, da escalada das facções criminosas aqui no Estado do Ceará. Bom, bom dia a todos. Na realidade, o que se observa como maior fragilidade no tocante à escalada das facções foi a questão estrutural da Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil. Por muitos e muitos anos, a Polícia Civil sofreu realmente um processo muito forte, eu diria, não diria de desestruturação, mas sim de construção, tanto de uma nova estrutura mais moderna, como também da reposição de pessoal. Então, para você ter uma ideia, apesar de todos os esforços já existentes hoje em dia, nós ainda contamos com um efetivo menor do que há 15, 20 anos atrás. E a Polícia Civil é justamente aquela que é responsável por detectar as ameaças, planejar um cenário e fazer com que o crime não consiga avançar, ele consiga ser barrado no primeiro momento. Então, eu considero esse fator um dos fatores mais fortes para que essas facções, elas tenham entrado no Estado do Ceará e tenham conseguido fincar raízes. E aí nós estamos diante dessas crises sucessivas, onde com certeza essa também será debelada, mas eu diria que nós não precisamos só pensar num momento premente. sem sombra de dúvida, esse é o imediato. Mas nós precisamos também começar a pensar o que fazer diferente depois para não ficarmos vulneráveis sempre ao ciclo de crises. Esperando a próxima crise. Esperando a próxima crise. Então, tem o agora, mas com certeza nós precisamos pensar o que nós podemos fazer de diferente após debelar a crise. Nós estamos vivendo um momento ímpar, porque em janeiro nós tivemos uma crise muito forte e conseguimos vencer, mas agora me parece que tem aí dois fatores muito importantes. O primeiro é que se essa crise, ela vem partindo de ordem dos presídios, essas transferências vão dar sim um choque muito grande nisso. Porque justamente vai tirar os cabeças daqui e vai isolar de uma maneira completa. Agora, como tem sido detectado, se essa crise já é de responsabilidade de novas lideranças que surgiram e conseguiram ser aceitas no meio, aí nós temos também aí um outro trabalho de inteligência a ser feito para debelar essas novas lideranças. É legal. A gente sabe que essa é uma realidade, por exemplo, que já acontece há muitos anos no Rio de Janeiro, de uma violência muito grande, apesar de ter sido instalada lá uma política de pacificação. O senhor acredita que, nesse momento, o país passa por uma crise? Que isso não é algo só aqui do estado do Ceará? Olha, o que o senhor observou, na realidade, é que no começo do ano, o Brasil todo, até agora, houve uma diminuição geral, com exceção de dois estados, com relação aos índices de homicídios. Agora, o que nós precisamos entender é que as políticas da área de segurança pública, elas precisam realmente ser uma política de estado. e não de governos, porque você não consegue, dessa forma, consolidar nenhuma iniciativa para que perdurem e que traga resultados a médios e longos prazos. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar com o senhor aqui. Lógico que a gente gostaria de ter muito mais tempo para abordar outros assuntos, mas é sempre muito importante ter aí a participação de alguém que conhece o assunto com bastante propriedade, como a gente sabe que o senhor conhece. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenha um bom dia.